O prefeito municipal de Novo Hamburgo, Antônio Lucas, esteve reunido com o Comitê da Copa do Mundo. Após o anúncio da aprovação da FIFA, o Comitê Novo Hamburgo na Rota da Copa já planeja novas ações para confirmar a cidade como um dos centros de treinamento de seleções, CTs, para a Copa do Mundo de Futebol, que acontece no Brasil em 2014. Com a inclusão no catálogo organizado pela entidade, o município parte agora para uma nova etapa de trabalho que busca divulgar a cidade para as delegações dos países que participarão da competição. Durante o encontro no gabinete do prefeito Antônio Lucas, também foram tratados temas como a criação da Secretaria de Esporte e Lazer e a elaboração de materiais de divulgação da cidade de Novo Hamburgo.